A gente conversa. Isso, a gente combina. Tá bom, beijo, tchau. Na vida só existem duas opções. Ou tudo vem fácil. Ou corre contra o tempo. E se você é da correria, tamo junto. Você faz parte da maioria. E o que te faz diferente em meio à multidão? Se eu chegar a essa promoção. Seja numa entrevista de emprego. Muito bom. Ou na hora da promoção. É a confiança que você passa. Transformando o seu potencial em potência profissional. E se você também não tem tempo a perder. Escolha o EAD mais preparado para fazer isso por você. EAD Claretiano. Para quem quer de verdade. A oportunidade tá onde? Inscreva-se.